Gente, estou aqui na pousada vegana Itacu, que eu vou mostrar tudo pra vocês, inclusive é aqui que eu vou dar aula de culinária, palestra, estamos só ajeitando direitinho quando é que vai ser a data e tudo, mas o vlog de hoje é pra mostrar pra vocês como que é aqui, né, mais tarde vai acontecer o veganique aqui, tá, e o pessoal ainda está chegando, né, porque é sempre assim, o pessoal chega atrasado, né, mas é assim, vamos lá mostrar esse gramado maravilhoso, ó, na sombrinha, do jeito que eu gosto, né, vocês sabem que vocês vão dar um pique de mão, aqui cheio de sombra, ali é aquele mar maravilhoso, daqui a pouquinho eu vou mostrar, tá, os pés de chumete, e aí aqui, gente, ó, e aqui é a pousada, ó, aqui é a mensagem, baloncinha, câmera, a pessoa vai vir com a vida aqui e tal, aqui tem o balcão, ali, não sei se é uma loja, alguma coisa, não sei, eu acho que eles aqui eles guardam alguns equipamentos de surf, de kite surf, etc, porque aqui eles também dão aula de kite surf, de mini surf, né, e etc, é aqui dentro, ó, é a pousada. Ó, gente, aí é o hall da pousada, aí tem uma suíte, ó, só pra mostrar mais ou menos como que é a configuração aí dos quartos, isso aí é uma suíte, aí o banheiro, ó, super arrumadinho, e lembrando que a hospedagem é super em conta, e aí eu vou subir a escada, gente, que aí, ó, uma surpresinha pra vocês, é uma sala de yoga, ela é bem simples, gente, mas deve ser bem aconchegante o doguinho aí, aí são dois quartos, gente, eu não entrei porque tinha gente nos quartos, né, e aí eu voltei pra fora, aí é lá fora, ó, aí ainda na partezinha da, antes do hall de entrada, da pousada, tem umas mesas, cadeiras, e aí voltando aí pra dentro, ó, tem uma cozinha, essa é a área de serviço, ó, e a cozinha, entrei de encherida, viu, mas é só pra mostrar, eu não achei a luz, mas dá pra ver mais ou menos como que é dentro, e essa cozinha é pra preparar os pratos da pousada, né. Então, gente, o pessoal ainda tá chegando aí pro bagnique, né, eu tô aproveitando pra gravar aqui, fazer os takes do espaço, né, vou já colocar o meu biquinizinho pra tirar umas fotos, né, e eu tô de jejum hoje, ai, como assim, Ana, porque, gente, eu sou um pouquinho chata pra, assim, comer, né, na hora de comer, porque a hora de comer pra mim é sagrada, gente, então, assim, é, na hora de comer eu não gosto de conversar de nada, e aqui eu quero conversar com o pessoal, gravar conteúdo, e se eu trouxer essa marmita, e, assim, uma coisa a mais pra trazer, não que seja problema, tá, sem, não tem problema nenhum, mas eu trouxer essa marmita, eu ia ter que gravar o conteúdo da marmita também, né, e aí eu ia dizer que ele tá muito cansativo, e eu quero aproveitar também, né, quando o sol se pôr ali, ficar mais à noite eu vou tomar o banhozinho de mar, então, assim, né, gente, esperar aproveitar, é, então, é, resolvi trocar o jejum pra hoje, mas vai ser legal, porque eu tô gravando aqui muito conteúdo pra vocês. Então, a gente começou aqui o piquenique, e vamos mostrar aqui o que é que tem, ó, na mesa, eu trouxe castanha, tá, gente, vamos ver se ela tá ali, ó, pra coxar, e ali tem um bolo, quem que foi que trouxe o bolo? Joe, eu. Fala, bom dia. Bolo de chocolate, diretamente churranco verde, delicioso, aceitem comendo, gostar. Ai, maravilha. Eu não trabalho lá, mas como eu sou cliente, Ah, e aqui, ó, o Sérgio foi o chefe, e ele vai falar o que é que tem aí. Bom, a Lorena também foi aceita, e esse é um pão de vinhaça e chia, com farinha de arroz, para também, depois, dar a torradinha, e depois tem aí um pate, que foi junto. Juliana. Ah, esse da granola, ele fica aqui, ó, o granola refúndio, e tem um pouco de apoiar, então, e aí, é um de tubos, o outro é de berinjela, caponato de berinjela, que eu sou apaixonada, e também tem de cogumelo. Ai, que útil. E isso é de cebola, para pensar. Ah, delicinha. Já eu, trouxe uma pitomba. Gente, eu acho que eu vou quebrar o jejum só para comer uns pitombas, ó. Calma, além disso, eu trouxe isso aqui também, que é uma pasta de soja, que lembra um pate, muito gostoso. E trouxe a cajuína também, né? Ah, trouxe a cajuína, mas a cajuína foi patrocinada, opa, está aqui, patrocina da cajuína São João, que ofereceu para a gente, do Vecnic, experimentar essa cajuína e aprovar. Olha, eu submentei. Gente, eu acho que eu vou pegar uma dessas para gravar conteúdo depois. E, aprovado, aprovado. Muito bom. Eu e o pessoal estava debatendo, se apresentando, né? Foi uma conversa bem bacana e minha amiga era para chegar nessa hora, né? Mas ela só foi chegar mais à noite. Mas, assim, foi bem rico a conversa, muito, muito bate-papo sobre diferentes assuntos, né? Mas todos voltados para o veganismo, né? Até meti um crudivorismo ali no meio também. Quando anoiteceu, fizemos umas brincadeiras, uns quiz. Então, a gente fez uma dinâmica, um quiz, né? Já está à noite, como vocês perceberam, né? E o pessoal está ali no gramado, ainda conversando. E eu acho que ainda vai ter um jantar, vejo, eu não sei. Se tiver, eu gravo para vocês. Acho que é pizza, não sei. E aí eu quero ainda dar um mergulho ali na praia, no mar. Porque eu ainda não entrei. E é isso, gente. Se tiver mais alguma coisa, eu vou ver se... Ah, também as pizzas ali, ó. Eu vou gravar para vocês o jantar. Ó, gente, as pizzas aqui. O pessoal vem já. Gente, eu vou encerrar o vlog aqui. E eu gostei muito da pousada. Vou combinar direitinho aqui com o pessoal. Em relação à minha oficina, né? E tal. Mas vai dar certo. Se vocês quiserem ver outros vlogs, já tem a playlist aqui, tá? E é isso.